Um homem disse pra Deus, Deus eu posso te fazer uma pergunta? E o Senhor respondeu, claro que pode filho E o homem disse, o Senhor não vai ficar bravo comigo? Deus disse, claro que não E o homem disse, Deus, por que o Senhor permitiu tudo dar errado pra mim hoje? Por que o Senhor fez tanta coisa dar errado pra mim nesse dia? Acordei atrasado pra ir pro trabalho Vou pegar o carro, o carro não funciona, o carro não pega Quando enfim consigo chegar no trabalho, peço o meu almoço O meu almoço vem errado, o meu lanche vem errado Quando estou retornando pra casa, o meu telefone toca E quando vou atender, o telefone simplesmente bugou Estragou, se desligou E agora eu chego em casa à noite, tudo que eu queria Era pôr meus pés de molho na minha banheira E relaxar Na minha banheira de massagem e descansar Por que Deus? Aliás, nada deu certo pra mim hoje Por que o Senhor permitiu tudo isso? E Deus vai responder pro homem e dizer Filho, hoje pela manhã o anjo da morte queria te levar Eu enviei meus anjos pra pelejarem por você Enquanto isso, permiti apenas que você dormisse um pouquinho mais Quanto ao seu carro que não funcionou Exatamente hoje um motorista embriagado Estava cruzando na mesma esquina por onde você cruza todos os dias Então pensei que não teria problema você atrasar um pouquinho E não se machucar Quanto ao seu lanche que chegou atrasado A primeira pessoa que fez ele estava enferma E eu não quis que você pegasse uma virose Ah, e a sua banheira de massagem Ela está com problema Ela daria um curto e você passaria logo hoje sem luz Então o homem olha pra Deus Com os olhos cheios d'água e vai dizer Pai, me perdoa E Deus vai responder pra este homem Filho, mesmo quando tudo parece estar dando errado A minha mão está trabalhando por você Se esse vídeo chegou até você Deus está dizendo Ainda que você não veja Eu cuido de ti Eu pelejo por ti E eu guardo a tua vida Compartilhe este vídeo com quem você ama Deus abençoe